Olá, eu sou a professora Jean Carla Bombonato e eu vou te dar uma dica hoje importante em relação ao emprego de vírgula. Só que eu vou colocar um caso bem especial e um caso um pouquinho diferente. Por que? A vírgula, ela também pode marcar uma elipse. Como assim? A vírgula, ela pode esconder um termo que está subentendido. Então, quando a vírgula, ela marca uma elipse, é como se fosse assim, que a vírgula está no lugar de alguma palavra. E eu tenho que resgatar essa palavra pelo contexto. Olhe nossos exemplos aqui, ó. A classe média mora longe do trabalho. Beleza, tem informação aqui. Os ricos e os pobres perto. O que você consegue perceber aqui, ó? A classe média mora longe do trabalho. Os ricos e os pobres moram perto. Então, perceba aqui, essa vírgula aqui, o que ela faz? Ela marca uma elipse. Ou seja, eu não escrevi o verbo morar aqui. Mas, pelo contexto, eu consigo retomar e eu subentendo que caberia o verbo morar aqui. Mesmo que não retome literalmente, tá? Porque aqui ele está no singular. E aqui é plural. Mas, perceba que pela leitura, a vírgula tem essa função. Então, eu não posso trocar essa vírgula por outra coisa. Posso trocar por travessão? Não posso trocar por nada. Aqui a vírgula tem uma função bem específica. Então, os ricos e os pobres perto. Aqui outro exemplo. Os deputados não entraram em consenso. Uns votaram a favor. Outros contra. O que você percebe aqui, ó? Uns votaram a favor. Aí você percebe que pela leitura, dá para deduzir o seguinte. Outros votaram contra. Então, essa vírgula aqui faz o que? Retoma esse verbo que está aqui. Então, sempre que você vai verificar emprego de vírgulas, veja que existe essa possibilidade. A vírgula pode marcar-se em uma elipse. E essa elipse só vai ser possível quando eu consigo resgatar a palavra no contexto. Não é assim jogar. Por exemplo, se eu colocar a frase assim, os ricos e os pobres perto. Não. Não dá para entender a frase. Ou outros contra. Não consigo. Então, eu só vou poder deduzir a vírgula de forma elíptica, marcando uma elipse, quando eu consigo perceber que a vírgula está no lugar de uma palavra recuperável no contexto. E aqui eu não posso trocá-la por nada. Ela faz a função aqui, não é para isolar, não é para separar, fazer nada. Ela simplesmente retoma um termo bem explícito na frase. E a função dela é apenas um recurso de coesão. Então, quando eu trabalho com a vírgula nesse sentido, eu tenho recurso de coesão. O que é a coesão? Eu evito a repetição de palavras. E eu posso fazer isso como recurso de coesão, usando a vírgula para evitar a repetição de algum termo que está aqui na minha frase. Legal? Então, lembre-se de que a vírgula também pode marcar uma elipse. E só é possível quando eu consigo resgatar o termo na frase de forma explícita. E assim ficou pronto.